Que o Senhor lhe abençoe rica e abundantemente neste dia, passando por vales áridos. O Salmo 84, 6 diz, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. No livro O Peregrino, de John Bunyan, o cristão faz sua caminhada rumo ao paraíso e em sua jornada ele enfrenta montes, desertos, pântanos, planícies, precipícios e também vales áridos. E não é diferente conosco. Na nossa caminhada cristã, enfrentamos dias ensolarados e noites escuras. Há montanhas cheias de luz e há vales sombrios. Atravessar os vales não é tarefa fácil, pois os vales são profundas depressões entre dois montes. Quando estamos num vale é porque de alguma forma despencamos de um lugar alto. Mas também estamos prestes a subir às novas alturas. O Salmo 84, então, diz, Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Nós, sozinhos, não temos forças suficientes para atravessar o vale escuro, mas Deus é a nossa força. Não temos resistência para atravessar vitoriosamente vales sombrios, mas sustentados por Deus, vamos chegar ao alto de Sião na presença do Senhor. O Senhor nos capacita, não apenas para atravessarmos o vale, mas também para fazer dele um manancial. Deus transformará suas noites escuras em manhãs cheias de luz. Transformará suas lágrimas em alegria extasiante. transformará seu desespero em bendita esperança. Não olhe para trás, olhe para o alto. Não duvide nem murmure, creia. Não pense que o vale é o fim da linha. É apenas o prelúdio da glória, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, em nossa jornada, passamos por situações difíceis, mas não vamos parar, não vamos desistir, não vamos nos desesperar, porque o Senhor está conosco em toda a nossa caminhada. E a Tua presença, Senhor, poderosa, nos basta. Ela nos é suficiente. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Deus lhe abençoe por isso.